A Prefeitura de Juiz de Fora segue atuando no bairro São Bernardo. Aqui, na rua Cesário Alvim, equipes da Secretaria de Obras e da Impave estão finalizando a manutenção na rede de drenagem que se rompeu nas chuvas de setembro. Após a conclusão das obras na via, as equipes seguirão para a rua Goiás, também no bairro, para fazer recomposição do asfalto após a manutenção das erosões.